Estou aqui na Domingo de Moraes, né, Lá de Vila Mariana, cruzando aqui com a 11 de Julho, né, a 11 de Julho, né. Estou indo em direção da Jabaquara, né, Jabaquara. E estou passando por aqui quase todos os dias para fazer outros trabalhos, né. Graças a Deus. E agora eu tenho tido excelentes resultados, né. Que Deus abençoe em todos os momentos da minha vida e Deus abençoe também todos aqueles que são meus seguidores, que assistem meus vídeos. Que Deus abençoe eles, da família deles. Eu fico muito feliz com isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É muito gratificante. Fui.